O Mequetreff sabe que o pleito de outubro está perdido. Ele está como um piloto de avião que está caindo. Aperta todos os botões, puxa qualquer alavanca, acende todas as luzes. Eu imagino que um piloto só não deve fazer o que esse escroto faz o tempo todo. Tentar achar o culpado, se exibir da responsabilidade. A culpa não é minha. Claro que a culpa é sua, velho. Em três anos, quase quatro anos de governo, você não fez nada. Aliás, lógico que fez. Merda. Bom, mas isso também é uma outra coisa. O fato hoje é que o Birolino está desesperado porque sabe que vai perder no primeiro turno. Nesse processo todo, nessa era que a gente vive, ele só tem derrota. Quase 700 mil mortos é um desastre para nós que temos um pingo de humanidade. Para ele foi pouco, porque ele não tem empatia. Para ele tanto faz. A vitória dele seria se a maioria dos brasileiros ficassem felizes com o que aconteceu. Dessem razão a ele. E justamente por isso, ele é desprezado. Não só por isso, mas também por isso. A Amazônia sofreu o pior desmatamento da nossa história. É terrível. Para nós, para a humanidade. Mas para ele não foi suficiente, porque o mundo o despreza também por isso. O desmonte das universidades públicas é estarecedor. Serão anos de atraso. Uma ou mais gerações perderam conhecimento. O Brasil perdeu o desenvolvimento científico. É uma catástrofe. Mas para ele foi uma derrota também. Porque não foi suficiente. Os jovens acadêmicos, educandos, educadores, a comunidade científica e acadêmica o rejeitam. Tem horror a sua figura. A arte e a cultura foram alinquiladas no seu governo. Artistas, amantes da arte têm nojo desse ser. Também por isso. E apesar de tudo o que ele fez, não adiantou. A Alemanha de Hitler queimou mais de 20 mil livros. Também não adiantou. Eles perderam. A Fundação Palmares virou um aparelho de destruição das políticas públicas de combate ao racismo. Você pode pensar que ele ganhou com isso. Ganhou nada. A luta de combate ao racismo continua. Assim como a luta contra a homofobia. Hoje a gente vai ter na Paulista milhares de pessoas se manifestando a favor das causas LGBTQIA+. Ele despreza as mulheres. Minimiza a violência contra as mulheres. As pesquisas mostram que as mulheres, em sua grande maioria, o desprezam. Ele promoveu a cultura de armas. Milhares de armas foram parar na mão de indivíduos lunáticos, covardes, que já causaram morte, sofrimento. Mas que não foi suficiente para ele. Porque o Brasil rejeita o armamento da população. Ele impõe uma agenda liberal, entregou a Eletrobras, agrada os acionistas da Petrobras. Diz que vai privatizar a Petrobras. Agora está dizendo que vai pedir uma CPI da Petrobras. Ele culpa os governadores que poderiam ser seus aliados nas eleições. Diz que a culpa da alta dos combustíveis é deles. E da pandemia também. Ou seja, ele conseguiu ser liberal, mas perdeu porque o resultado econômico foi avassalador para nós, para os 33 milhões de pessoas que passam fome. E para todo e qualquer brasileiro, brasileira, a não ser para 1% da população. Portanto, ele também perdeu porque, pasmem, ele queria ser adorado por isso. Ele culpa a Suprema Corte. Esse bando de imbecil que o apoiam entram em êxtase quando ele ataca os ministros da Suprema Corte. Mas foi justamente essa violência contra uma instituição de Estado que fez com que os ministros do STF saíssem da zona de conforto que permitiu mandar para a cadeia injustamente um ex-presidente adorado pela maior parte da população. Eles são tão toscos que acham que ganharam, mas perderam. Dia 2 de outubro vai ser só a confirmação da derrota humilhante que esse ser das trevas vai levar. Óbvio que, como qualquer aprendiz de ditador, ele vai querer tumultuar o processo. Mas vai sofrer mais uma derrota. Será derrotado também na sua última investida contra um país lindo por natureza, cheio de gente talentosa, amigável, dos povos originários, de imigrantes e imigrantes, de uma diversidade cultural riquíssima, de uma miscigenação única, um país de gente alegre, feliz, de um povo lutador que acorda cedo para enfrentar a vida com alegria, com vontade de ser feliz, de ajudar o próximo. É sobre isso, é disso que se trata. O Brasil, que esse ser abominável quer, não é possível. Porque nós não vamos deixar, porque nós não somos como ele. Um bom domingo.